Quem trabalha com criança pode sim passar por uma situação parecida com essa. O jaleco branco muitas vezes assusta, por isso que eu tô sempre investindo nos meus jalequinhos coloridos que fazem tanto sucesso. E agora eu tenho uma super novidade pra vocês. Eu e a Emporio Craft estamos com desconto especial pros meus seguidores. Eu quero ver vocês usando e me marcando. Eu quero ver vocês.